Olá, muito boa tarde. Fernando Mansur é radialista e ele comemora 50 anos de carreira. Nossa, Fernando! Não é? Comecei pequenininho. Com o lançamento de um livro onde conta a sua história e a história do rádio. Prazer em tê-lo aqui. Obrigado, Vera. Você está com um livro lançando, mas não é o primeiro. Não, sétimo. Já é sétimo livro que você fica contando aquelas histórias. Eu e a Ana aqui. Vocês dois são... E ele tem 28, vocês são muito bons. Você acha que, dessa tua vida toda, a cidade foi a rádio que significou uma revolução em termos... Por quê? Sim. Conta porque, por exemplo, o Bruno não viu a cidade. Bruno. A Ana também não. E desconfio que o Pablo também não. Também não, né? É, porque naquele momento... Aliás, tem um capítulo aqui sobre a dona Ana Curic, que trouxe a FM imprensa pro Brasil. Rádio imprensa, um capítulo só pra ela. Mas a cidade, o que ela fez? Ela fez o FM de uma forma descontraída. Ela tirou o paletó e a gravata, não é? Foi esporte e se comunicou com o público, não é? Foi muito legal isso, porque a irreverência, a brincadeira, as passagens de horário, as músicas de fim de ano, a troca de ideias entre os locutores, um departamento de promoção, tudo isso junto ali no FM, que estava surgindo no Brasil em termos de ao vivo com a cidade. Quer dizer, a gente tinha, e eu me lembro como ouvinte, a gente tinha uma música de ótima qualidade, com som de boa qualidade, porque isso também era importante. O som era melhor que das outras rádios. E você tinha esses locutores, esses locutores, eles alegravam a nossa vida, eles eram inteligentes, divertidos, eles se divertiam entre si e permitiam que a gente participasse. Era uma espécie de encontro entre eles, que os ouvintes ouviam. Então, eu me lembro de eu indo na rádio, na JB, só para ver quem é que era, Romilson Luiz e Eladio Sandoval, que de caramba, eles são muito bons, não é isso? É, o Jaguar de manhã abria a rádio, depois eu, de 10 às 2, depois o Sandoval, depois o Romilson, depois o Ivan Romero, e tinha o Sérgio Luiz, depois o Paulo Martins, Paulo Roberto, foi a primeira equipe. E, na verdade, toda essa rádio moderna que se faz, vocês é que fizeram? Eu acho que ajudou, sim, no Brasil todo, porque eu acho que o FM, como faixa de rádio, se tornou muito popular. Então, os empresários começaram a investir no FM e abriram rádios para todo o Brasil, e seguindo esse modelo da radicidade. O livro tem histórias muito bem e tem, inclusive, depoimentos impressionantes. É verdade, é. Tem depoimentos do Saroldi. Saroldi é fantástico, não é? Eu adoro o Saroldi, é um amigo meu, então eu fico encantada de ter podido ler. E tem um depoimento muito inacreditável do Menescal, que eu acho que você, eu não sei se... Para mim foi uma descoberta, quando ele conta a história do Jabá na rádio. Gente, vocês não vão acreditar. Eu acho que é a primeira vez que eu tinha visto, com tanta simplicidade e clareza. Bem no estilo dele. É extraordinário. Você sabe que quando vocês foram para... Quando você foi para 105, a sensação que eu tinha, eu digo assim, gente, sou eu que estou programando essa rádio. É mesmo? Sou eu em pessoa, gente, só põe as músicas que eu gosto. Era muito bom. E você programou a Rádio Nacional FM. Não, programar não. Mas você trabalhou lá. Trabalhei, trabalhei. Que era outra novidade. Sensacional. A Nacional FM era fantástica, na década de 60. Gente, é uma novidade aquilo. Só Música Brasileira, numa rádio FM. E o Meneçol ajudou a fazer. Foi ele que ajudou também, né? Exatamente. É muito, muito bacana. Conta aí um caso desse, porque tem tantos no seu livro, que eu vou ver se eu anotei, mas tem vários. Conta um com você. Tem o do Zé Carlos Araújo também, o locutor esportivo. Que ele conta a vida dele ligada ao rádio. Então, são histórias de vida pelas ondas do rádio. Então, as pessoas... O Sarold fala da vida dele, ele está falando ali da história do rádio brasileiro. Você faz isso também. Eu faço, né? Tem uma hora que você conta, que eu adoro essa história, que você diz que você fez um programa de óperas. De áreas de ópera. E que aí você descobriu. Genial. Toda área, o nome da área, é a primeira frase da área. Olha aí. Gente, rádio é cultura. A gente aprende coisas na profissão. É. Não é? Rádio relógio, lembra? Rádio relógio. Rádio relógio. Galeria. Você sabia que a pulga pula para trás? Eu não esqueço disso. A asa da borboleta bate quantas vezes por segundo? Isso, isso. Muito bom. Galeria silvestre. A galeria da luz. Exatamente. Muito bom. Olá, porque você ouvia a rádio para acertar relógio. Olha só. É verdade. É verdade. É verdade isso. E a rádio está moio. Você faz tudo isso. Você vai passando. Big boy. Isso, é. E os depoimentos no final do livro, né, dos artistas falando. Dos seus alunos. E, dos alunos. Tem, tem, tem. E os artistas falando da importância do rádio na vida deles, né? Isso é muito legal também. Como é que você acha que está a rádio hoje em dia, Fernando? Eu acho que está num momento muito bom. Desafiador. O professor Muniz Sodré tem uma frase que eu acho fantástica. O rádio joga capoeira. Você não sabe o que que vem. O rádio improvisa. Eu acho que a cada nova invenção, o rádio se reinventa. Ele aproveita aquela nova tecnologia e adapta de alguma maneira. Então, o rádio tem uma coisa única, que é uma comunicação pessoal simples. O professor Márcio Tavares do Amaral também pediu. Define o rádio. O rádio, qual a linguagem do rádio? Vem para perto. Então, o rádio é aconchegante, né? Ele fala com você. E a imaginação sua voa no rádio. É esquisito, porque o rádio faz mais companhia que a televisão. Exatamente, é. Né? Ele tem... Tem uma mágica no rádio. Então, você acha que os jovens, eles ouvem rádio? Não muito. Não muito. Isso está acabando. É. Porque eu fui professor na UFRJ há 20 anos e eu perguntava aos alunos sobre rádio. Ah, eu ouço porque minha mãe ouve, a empregada ouve, meu pai ouve. Gente mais velha. Isso. Não é? Mas, quando os alunos vão conhecer um estúdio de rádio, eles ficam encantados. Eles não conhecem o rádio. Quando eles veem, nossa, que coisa fantástica, o estúdio, o locutor, o microfone, os repórteres, a apuração, aquela agilidade, aquela coisa dinâmica, leve, né? Que o rádio tem uma característica, assim, mais leve também. Eles ficam encantados. O ao vivo, né? A descontração, o improviso, a irreverência. E a voz, Fernando? Como é que a gente mantém uma voz em bom estado? É fonoaudiologia. Porque rádio só tem voz, né? Não adianta. É verdade. No meu caso, eu fiz tratamento fonoaudiológico. Eu acho muito importante isso. Me ajudou muito a colocação da voz. Que eu cheguei na JB, comecei a ler noticiário de 15 minutos. Jornal do Brasil Informa. Caramba! Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Aí a fono me ajudou, né? A colocação, a embocadura, a impostação, respiração. Eu acho que é um bom começo. É uma coisa muito boa. Café, vinho, nada disso, né? Não sei. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A gente perguntou os profissionais, eles contrariam todas as regras. Não, bebe café, toma vinho, vai para a rádio, trabalha, faz 15 minutos. Assim não é possível. Como é que é, Bruno? Se fuxipar, Glorinha, Bote Miller. Esquentamento vocal, né? Esquentou a voz. Muito bom. Seu livro você já lançou? Já lancei, dia 25 de abril. Donado da 20. Hoje está em algumas livrarias aí, pelo Rio de Janeiro, né? E devagarinho, eu estou deixando algumas universidades. Se alguma universidade, escola de comunicação quiser, entre em contato com a gente. Que eu gostaria de deixar para as universidades. Que eu acho que pode ser útil para os alunos, não é? Muito boa ideia. A turma que está chegando, os alunos de comunicação. Conhecer um pouquinho dessas histórias também. Tem muitos livros bons, né? De fantásticos autores, o Sarol, o de Sônia e a Virgínia. Muita gente boa. Mas eu acho que esse também tem um lugarzinho aí. Tem totalmente um lugar muito especial. Muito bom. Maravilha. Até amanhã. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí